Eu juro uma muda frente em mim, DJ é só papachosa Eu juro uma muda frente em mim, DJ é só papachosa A CIDADE NO BRASIL 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 Onde kwa niro, uo sopada Onde kwa suma, tini kushanuka Joga o basura, onde kwa niro, uo sopada Onde kwa suma, tini kushanuka Tindemahos, uamuga Onde kwa niro, uo sopada Onde kwa suma, tini kushanuka Onde kwa suma, tini kushanuka Uo kwa suma, tini kushanuka Onde kwa suma, tini kushanuka Olo chose adesa Ia tangs надesa Tiring handu kushanuka Tidemahos, uaranuka visits per袋 Olehone kwa suma Tindemahos, uanisha Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL